Não me provoca porque eu sou venenosa Peço unha pra cobrinha se tu quer tretar Então brota, 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 brota Eu vejo tudo acontecer Atenta nos teus planos e ligeira Não pode, vou te prender Ela é cobra rasteira, presta atenção Atos malucos tá envolvidão Quer treta com nós, brota no pino Em cada esquina tu para o ratão Daqui do alto nós pega a visão Troca de pele é evolução Não compartilha no culto e não salva Nem toca na festa o som dos irmãos Comédia, vem com tiração Eu sinto tua intenção O meu flow transcende Revelando uma serpente Vem, conta aqui pra mim Porque tu quer o meu fim Se prepara, eu tenho um doce pra te dar Veneno Vem, 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 vem Não me provoca porque eu sou venenosa Eu sonhei pra cobrinha se tu quer tretar Então brota, 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 você pratica Hoje eu vejo tudo acontecer É barbaridade Pensa no fest, pano, se ligeira no bote Voltei no cê Celebra, rasteira, presta atenção Ó, tu maluco tá envolvidão Quer treta com nóis? Vem, brota no pina Em cada esquina, tubarão ratão Daqui do alto nós pega a visão Troca de pele e a evolução Não compartilha, não curta e não salva nem toca Na festa o som dos irmãos Vem com tiração, eu sinto tua intenção O meu flow transcende, revelando Eu acerto em ti, vem, conta aqui pra mim Porque tu quer o meu fim Se prepara, eu tenho um doce pra te dar Veneno! Veneno! Gente, é isso! Encerrou! Encerrou! Vem,ela! 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 E aí, vende! Vel Sonoro advanced! Vem,ela! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma